Eu tô dead black, eu venho bem slow Não me puxo no rap ou no R&B flow Hoje uma pá de mano cola nos shows Mas quem tava lá quando tudo comi... Tô aqui, mano Geloze, nosso lugar tia Tranquilidade, vamo fazer um freestyle Por cada rima, a gente sempre sabe fazendo uma rima Que sempre foi ferrar, ainda posso ditar Que a cada frase vou te assassinar Vou te assassinar o que servou no seu verso A resposta que vai falar o meu papo reto Pegou a visão de cria, a visão de mula Aqui a minha ideia só simplesmente estimula Estimula no pensamento da rapaziada Pra fazer um freestyle que com certeza se encaixa Deparando que meu verso é muito bom Eu quero ver o que você vai falar, provar que tem sua dicção Sua verbalização tem que ser imaginada E a imaginação vai fazendo você perdão da palavra Pra cada freestyle que surteniza em dentro ou aqui Independente de meu parceiro eu vou fazendo esse free A minha poesia distinta desse mundo Sou mais um vagabundo, faço muito barulho Enquanto o teu verso eu faço ficar mudo Quando tu rima, todo mundo fica puto Mano você quer freestyle então toma rajada de rima Porque hoje mano você vai apanhar pra mina Se liga mano escuta que eu vou te falar Se você quer free levada então hoje tu vai ganhar Mano chego chegando mandando freestyle desse jeito Pra mina e pro mano máximo respeito Eu tenho respeito pela aqueles que também sabem respeitar Independente do meu sexo chegar aqui pra improvisar E mostrar que meu talento eu só relento Se não gostar da rima mamãe eu só lamento Eu só lamento, hoje a minha firma está forte Eu só lamento e decreto a tua morte Sabe mano que eu chego aqui pra te dizer Que tudo que eu to fazendo é só pra prevalecer Você quer dicção, você quer flow Como que você quer algo que nem mesmo você me mostrou Se você quer flow, você tem que aprender Tem que ter dicção e saber prevalecer Porque meu verso é verdadeiro Isso em um sangue de fritaleiro E você sabe que isso aqui é de primeiro Você é do clã, eu rimo até de manhã Pode até virar um beat mano que eu vou falar Escuta mano, chegou aqui pra improvisar Mano, mano, se você é do clã Hoje você tá fudido, você é do clã O famoso do clã perdido Tá perdido nessa mata, tá perdido na batalha Porque foi o diazinho a MC chegar e te estraçalha Se liga mano, eu falo mano Você tá louco, seu pensamento tá louco Hoje bordo seu pescoço Minha rima destraçalha do jeito que ninguém vê Eles ficam puto porque sabem reconhecer Que meu talento mano é chegado pra te mostrar Que tudo que eu faço é só pra assimilar Você que fica puto porque sabe que nada Porque quando eu pego no mic ninguém sustenta Eu sustento o meu talento, sustento cada palavra Porque eu chego aqui e falo que não tem falha Não tem falha na batalha, eu chego aqui e destraçalha E hoje você vai chorar pedindo migalha Uou! 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 Eu tomo um susto, viado Uou! 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 Meu coração tá inspirado pra alegar o público que aqui tá envenenado Aí, na moral, vou te dizer Você lamenta, eu acho que o público também lamenta por você Pelo seu verso ruim, eu acho que você não posta nada e hoje é seu fim Na moral, parceiro, eu chego sem estresse Posta tua derrota dentro do Snapchat Olá, família, barulho pra batalha, porra Meu lado esquerdo tá assim, meu lado direito está do clã Aquele abraço, né, final de um agulho Raba-me, quem gostou da Ribeiro Freestyle, da minha irmã, Aziz Duclã Duclã Aziz E aí, gente Não pro alto e faz barulho, quem gostou da minha irmã, Aziz Não pro alto e faz barulho, quem gostou do meu amigo, Duclã Aziz, para a próxima